Senhoras e senhores, primatas de todas as idades, a selva orgulha-se de apresentar o rei... Alex... o leão! Me de mal, pessoal! O rei está com a malta! Estás a ver? Se ele é o rei, onde é que está a coroa? Eu tenho uma coroa! Tenho uma bem bonita! Está aqui, na minha cabeça! Olhem para ela! Não a tenho posto! Faz aquele homem! Aquele homem! Está pronto? Uau! Eu nunca tinha ouvido esse, bro! Iá! Ser selvagem, mano! Vá lá! Agora a outra! Ok... Minei! Tép... Não te importas? Estás a morder-me o rabo! Aí estás, estás! Alex, o que é que fizeste? Tu mordeste-me o rabo? Não mordi, não! Mordi, por acaso, mordeste... Ele mordeu-me o rabo? Ei, mano, qual é o teu problema? Ah, eu... Ah... Porquê que me mordeste? Então, meu, porque és o jantar dele? O quê? Desculpa! Que parvoíce! Então, então, Maurício, o que é uma simples dentada no rabo entre amigos? Toma, dá uma dentadinha! A festa acabou, Juliano! O teu brilhante plano falhou! De que é que estás a falar? Aqui o teu amigo é aquilo a que chamamos um modelo de luxo de máquina de caçar e comer! E come carne! Que és tu! Não gozes! Ok, Maurício! Vou admitir! O plano falhou! Estamos perdidos! Todos condenados! As fossas vão voltar e vão tragar-nos com aquelas bocarras porque... Somos todos bife! Eu sou bife! Eu, 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 eu! O senhor Alex não pode ficar aqui! Ele pertence aos da sua espécie, aqui na ilha do lado das fossas! Pelo poder que me é atribuído! Pela lei da selva! Blá, 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 blá! Ai! O quê? Fala! Eu tenho ar de bife! Ya! Vem, eu disse-vos que não tenho ar de... Ei, espera aí! O que é que disseste? Oh, ya! Estão a ficar selvagens! Salve-se quem puder! Estamos! Excelente pontaria, Maurício! Excelente pontaria, Maurício! Obrigado! Tchau.